Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto que instruiu em Seja 2018, questão 49, que diz o seguinte. A Secretaria de Meio Ambiente de uma cidade propôs a disputa entre os bairros cuja meta é aumentar a quantidade de lixo reciclável recolhida em 70% dos bairros. Os bairros a seguir foram aqueles que obtiveram os melhores resultados apresentados os aumentos da quantidade de lixo reciclável recolhido em cada um deles. Então, um foi de 5 para 8, outro de 3 para 5, outro de 5 para 7, outro de 7 para 9. O bairro que mais se aproximou da meta foi... Gente, para você ver o aumento, se você quer um aumento de 70%, você tem uma unidade de alguma coisa, mais 70%. 70, 70 dividido por 100, isso aqui vai dar 0,7. Então, o número que você quer chegar, ao dividir um número por outro, é de 1,7. É aí que você quer chegar. Vou fazer um exemplo aqui só para a gente ter uma ideia. Digamos que... Vou fazer esse aqui para vocês verem. O que você tinha? Você tinha 5, passou a ter 8. Na hora que você divide o 5 por 8, eu gosto de fazer essa conta assim, eu multiplico por 2 em cima e embaixo, tá? Quando eu multiplico por 2 em cima e embaixo, fica 16 dividido por 10, que é a mesma coisa que 1,6. Agora, o que esse 1,6 diz? É 1 da unidade, que é a quantidade que você tinha, mais um aumento de 0,6. Esse aqui que é o acréscimo, esse aqui que é o aumento percentual. Legal? E esse aumento é de quanto? 0,6 corresponde a 6 décimos, que é a mesma coisa que 60%. Viram como é que a coisa funciona? Então, esse bairro Campos aqui teve um aumento de 60%. Legal? Vamos fazer dos demais? Então, como é que fica aqui? Bairro Flores. Se eu dividir 5 por 3, que ele passou de 3 para 5, o que a gente vai ter? 5 por 3 dá 1, sobra 2. 2, não dá 7, seria 21, então 6, 6, 6 dá 1 dízima. Então, o teu aumento vai estar aqui, que vai ser um aumento de aproximadamente 67%. Beleza até aí? Vamos ver aí como é que fica esse bairro Jardim. Com esse nome, deveria ser um show de reciclagem, né? Então, 7 dividido por 5. Bem, já falei para vocês, né? A forma que eu gosto de multiplicar, dividir por 5, você multiplica por 2 em cima e embaixo. Legal? Que aí vai ficar quanto? Fica 14 dividido por 10, que é a mesma coisa que 1,4. Olha o teu aumento aqui de 0,4. Por tudo que a gente já discutiu até aí, dá um aumento de 40%. Legal? Então, vamos lá de roxo para bairro Roseira. 9 por 7. Epa, que continha chata de fazer. Vamos trabalhar numa aproximação aí. Não sei se você já me viu fazendo isso. Quando eu tenho alguma coisa dividida por 7 ou por 14, né? Eu também faço isso com 11,9, né? Mas, com 7, o que eu faço? Eu multiplico por 14. Então, vou multiplicar por 14 em cima e embaixo. Olha só como é que vai ficar. Embaixo vai dar 8, vai 2, 98. 9 vezes 4, 36. Vai 3. Então, 12. Legal? Então, fica 126 dividido por 98. Mas, 98 não está parecido a 1 com 100? Não é um número próximo de 100? Então, isso aí vai dar aproximadamente 1,26. Ou, se você quiser arredondar para cima, 1,27. Que fica bem razoável também. Legal? Então, o teu aumento percentual vai ser de aproximadamente 26%. Não é um colácio? Bem, o melhor que você conseguiu aqui foi desse vermelho aí, o bairro Flores. E o bairro Flores está na Lera B de Bitolos. E não se fala mais nisso em uma questão que te dá uma noção bem razoável sobre um montão de tipos de contas aí, né? E eu acredito que tenha sido útil para boa parte de vocês aí, para ampliar o conhecimento, tanto de percentual quanto de frações. É isso. Aqui, a gente tem aula todo santo dia. Deixa o like aí. Compartilha com os amigos se gostam do trabalho, com os inimigos se não gostam tanto assim. Mas, principalmente, dá uma olhada lá na descrição do canal, que tem um drive cheio de recursos para te ajudar. E aquele enorme abraço. E aquele enorme abraço, que tem uma olhada lá na descrição do canal, que tem uma olhada lá na descrição do canal.